Salve, salve rapaziada! Estamos aqui no nosso querido Blue Stakes e hoje sim vamos trazer uma gameplay do Warzone Mobile no emulador, tá? Eu vou abrir o jogo aqui, como você pode estar enxergando, ó, aqui eu tô pelas costas, estamos gravando aqui, né? Então, hoje a gente vai testar aí definitivamente o Warzone Mobile no emulador. Lembrando você de deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Também vou lembrar você da nossa loja de Quadpoints, que é a loja que mais entrega pedidos aí no Brasil. O catálogo tá 100% atualizado e é tudo nosso, nada deles, né? É só me dar um salve no Instagram ou no grupo do WhatsApp. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque teve um doido hoje que em pleno sábado veio me encher o saco porque não conseguiu instalar. Eu usei o mesmo método que tá num vídeo, eu vou deixar esse vídeo no comentário fixado, tá? E tô jogando, joguei algumas partidas, configurei todas as teclas aí, tá? Como vocês podem ver, vou tá abrindo o jogo pra vocês aqui e vou tá jogando ele também junto com vocês aí, tá? Tá fazendo shaders aí pra poder coisar o jogo, porque eu acho que eu não fiz aquela hora, tá? Dejei sair? Sim, sair da partida. Vou esperar fazer os shaders aí, porque aquela hora não tinha feito os shaders ainda, agora fez, tá? Já deu uma melhorada legal no... Ah, o gráfico do lobby tava bom e do nada voltou pro gráfico ruim, tá ligado? Então eu estou com a conta de convidado aqui, tá? É uma conta de convidado pra não ter problema. O gráfico, vou mostrar pra vocês o gráfico aqui, ó. O gráfico tá no muito baixo porque é o que libera, a resolução tá no alto, o FPS sem limite, tá? Sem limite, eu vou colocar a resolução no baixo pra ver se melhora o FPS, tá? Só pra ver se coisa... Porque ele é travado em 60, então a gente vai ver. Eu não sei se aquela hora tava dando problema por não terem feito os shaders, tá? Mas, lembrando, o jogo tá começando agora no emulador, eu vou deixar aqui pra vocês aqui. Eu vou... Eu nem vou aumentar a tela, eu vou só puxar a play e eu vou no banheiro e volto quando eu tiver puxando a play aí, beleza? Por causa de operador aqui, enquanto tá no lobby aqui, vamos ver que operador que a gente tem aqui. Porque esse Fender é muito feio demais. Vamos dar uma olhada aqui. Do MW3 eu não vou ter nenhum, mas eu queria ver se eu tenho a Calisto, também não tem a Calisto. Nem a Cleo. Achou a partida aí, rapaziada? Então, vamos de gameplay, deixa eu botar meu fone aqui, vamos de Fender mesmo, tá? Lembrando que é bem estável isso aqui, só pra vocês saberem, é bem, bem estável mesmo. Eu não sei se eu coloco em tela cheia, porque às vezes em tela cheia não mostra ali no... Eu coloquei em tela cheia, tá preparando se eu acho que a gente já vai direto pro avião, tá? Eu vou tirar da tela cheia pra vocês verem que não tem falcatrua aqui, porque... Se não, a gente tem que aguentar uns Enzo aí, Deus do céu. Atenção, o caso tá se aproximando, é melhor seguir pra zona segura. Agora é com você, morte na memória. Aí, pronto. Estamos aqui. Vou botar a tela cheia, né? Abriu o mapa. Meu Deus do céu. Vai, bora pular aqui. Bora pular aqui, vamos ver qual é que é. Espero que esteja gravando aí, o BlueStake não esteja me decepcionando. A qualidade é daquelas mais piores, derradeiras que existem, né? Lembrando também, ó, 42 FPS, ele fica bem travadinho ali. Ó, pra vocês verem, ó. Vou jogar com a tela minimizada. Tá rodando, rapaziada. Tá rodando. É jogável? É jogável. É bom? Não é bom. Tá sendo bem realista com vocês. Não é bom. Ainda não é bom. A gente tá vivendo um apogeu ainda. A sensibilidade, a sensibilidade é bem, bem bugada. A sensibilidade é bugadaça, tá? Tinha um cara aqui andando por aqui, rondando. Ele sumiu, desapareceu. Lembrando também que às vezes pode ocorrer travamentos, tá? Eu vou colocar a tela cheia aqui. Eu não sei se vai mostrar aí na... Pra vocês na gravação. Mas... Espero que sim. Vou deixar em tela cheia aqui que eu acho que é melhor. 12, agora dá pra jogar 12, ó. 3 tiros, dá pra finalizar? Ah, dá. O jogo é tão bugado que nem carregou a minha skin do Fender ainda, ó. No... No sistema de streaming. Tem um MTZ aqui. 762. Essa é 556. Eu vou pegar essa 762 aqui. A sensibilidade tá bem cagadinha, tá, rapazão? Demora um tempo aí pra acostumar. A placa funciona também. Pra ver os caras também é bem difícil, tá? Só que pra fazer algumas movimentações é bem mais da hora, mano. Deixa eu finalizar esse cara aqui. Aí, se vocês quiserem, o que que eu posso fazer? Deixa eu só ver se... Só só baixar o volume aqui. É... Se vocês quiserem, eu posso tá... Eu posso tá fazendo um vídeo ensinando a configurar aí o... O emulador, tá ligado? Deixa eu finalizar esse doente mental aqui também. Eu acho que a maioria aqui vai ser bot, que essa aqui é uma conta de convidado. É bem... Bem nova mesmo, essa conta. Lembrando também que pode dar ban, tá, rapaziada? Esse aqui, eu não sei o quão pode dar ban, o quanto não pode. Tem um cara ali. Eu não coloquei nenhum botão pra esse... Ah, coloquei. Coloquei o F. Boa. Boa, já deram. Coloquei o F. E, cara, o mais difícil pra mim aqui foi configurar o rolê do jogo, né? Os comandos. Depois você configura, véi. Pô, o bagulho vai de boa. E a questão também do gráfico, né? Eu acho que eles precisam melhorar a resolução. Eu tô emulando um S23... Um S22 Ultra. Que é o que tem aqui. Mas se deve ter algum, alguém já consegue mudar essa resolução. Ó. Mano, dá pra fazer várias coisas aqui. Ó, tem um cara de cena ali. Tem um cara de cena ali. Caralho. Tomei do Leonardo... Do Leonardo 245 ali. Vamos, vamos gulaguear, né? Agora apertar F1 pra pular aqui. Bem-vindo ao emulado, MPP. A conta já era. Nossa, a hora que eles ajeitarem pra ficar lisinho, tá ligado? Tipo... Não, eu nem vou pegar Lodas, porque essas armas aqui que eu tô é bem melhor que o meu Lodas. A hora que eles ajeitarem pelo menos a resolução, né? Tipo, o gráfico ter o médio, pelo menos, aí eu acho que vai ser da hora pra caramba de jogar no emulador, galera. Vai... Vamos começar a ter nego no emulador jogando agora. Mas do jeito que tá aqui... Ah, mano, isso aqui não. Isso aqui é... Nossa, essa arma tem muito flash, cara. Cara, não quer subir as escadas. Eu agora há pouco tava subindo, agora eu já não quer subir mais. Vai entender. Pegar aquela caçada ali. A sensibilidade pra mim é o que mais tá quebrando, tá ligado? Ai, não, neném. Dá nem pra ver o cara, irmão. Não dá nem pra ver o cara. Papo reto mesmo. E eu acho que eu não coloquei aqui um comando pra poder... Eu vou colocar agora um comando aqui. Pra poder... É... Pra poder jogar ataque aéreo, tá ligado? Nossa, sensibilidade vertical... É... De baixo pra cima, assim, é horrorosa, cara. É horrorosa, horrorosa. Deixa eu colocar a sensibilidade aqui do meu mouse aqui... Mais altinha. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vai subir a escada agora ou não? Sobe. Agora sobe a escada. É de lua. A escada aqui é de lua. A puta que pariu, véi. Tava sem bala a arma, cara. Tava sem bala a arma, viado. Puta que pariu. Eu não vi isso, cara. Tá maluco? Tem três caras em cima daquela casa ali. O jogo tá flopado. Eu tô jogando uma conta iniciante, tá? É a primeira play dessa conta aqui. Mano. Ela saiu da onde? Tinha de vista aí. Alô, o carro tá. Alô. Alô. Tem que ir nessa casa azul aí. A praia daquela gureta. No alto. Vã de inimigo ativo. Irmão, eu posso não estar acostumado, mas também não sou ruim. Só burro, assim, né? Tá se aproximando. Ah, que isso, tiozão. Que isso, tiozão? Que isso, tiozão? Cadê? Tem cara lá em cima ainda? Eu tô doido pra pescar pardal, hein? Se aqui ele ia continuar andando, não continuou. Que isso, tiozão? Aliás, amanhã tem uma play com o tiozão aí, que foi divertida pra caraca. Vã de inimigo ativo. Inimigo chegando na A.O. Só restam os cinco. Tem gás chegando. Zona segura, né? Vã de inimigo ativo. No mobile eu tinha perdido essa trocação facinho, hein? No mobile eu tinha perdido essa trocação facinho, facinho, facinho. Outra que eu perderia no mobile também. Outra que eu tinha perdido essa trocação facinho. Porque, mano, que play gostosa. Vou upar minha secundária no emulator. Rapaziada, é isso aí, mano. Tá aí, ó. Blue Stakes rodando o nosso querido Cold War Zonimobilas, tá? Espero que tenha gravado certinho. Se não gravou, tem que gravar outra play aí. Tô fudido. Mas é isso. É tudo nosso, nada deles. Espero contar com o seu like aí, tá? Com a sua inscrição aqui no canal. É tudo, mano. Tem trocação aqui no mobile. Eu não ganharia nunca aqui no emulador. Pô, é roubado pra caralho isso aqui, velho. Eu vou upar minha conta aqui, tá? É isso. Deixa o like aí. É nóis. Cheiro de pneu queimado Muito orrado X do amigo orrado Quero proteção do lado Cheiro de pneu queimado Cheiro de faburador furado Faburador furado Muito orrado X do amigo orrado Quero...